E agora sim, vamos lá! Bola rolando, começa o jogo, Cruzeiro e Goiás. Bruno Henrique, Felipe Menezes, tenta passar por dois, fica no chão. A jogada segue, a bola com o Henrique. Felipe Menezes, perdeu para o Charles. Felipe Menezes recupera, toma, acertou uma caneta em cima do Henrique. Mas conseguiu tocar com o Ceará. Olha a correria do Marinho lá pelo lado direito. Agora o árbitro marcou a falta. Agora foi a primeira falta do jogo com 10 minutos. Na verdade, quem apontou foi o Bandeirinha, né? E aí depois ele apitou. Mas foi falta mesmo, né? O jogador do Goiás interpõe a passagem do jogador do Cruzeiro. Você vai ver. Esquece a jogada. Isso é falta. Um balãozinho em cima do Lineker. E na sequência, falta, falta para a equipe do Goiás. Chegou trombando, o Marinho derrubando o Lineker. E de fato, o Lineker colocou a sola na coxa do Marinho. Goiás vai chegando. A arbitragem marca a falta. Posição de impedimento ali do Felipe Menezes, melhor dizendo. Ele na posição do atacante da equipe do Goiás. Era o Carlos Eduardo, né? A equipe do Goiás com o Diogo Barbosa. Aí é ficando sem a bola, o Cruzeiro toma. E a arbitragem marca a falta para o Goiás. Se tocar, consegue tocar. E o Cruzeiro ainda não conseguiu chegar dentro da área. Está tentando agora chegar com o Marinho. O Marinho está no chão. Olha aí de novo. Ele tinha tomado uma pancada nas costas lá. O Marinho, uma ajoelhada nas costas. É, uma dessas aí tirou em mar da Copa. Parecida com essa. A jogada não funcionou. O Henrique perdeu também. Aí chegou firme o Léo. O Léo não aliviou. Mas a arbitragem viu falta cometida pelo Goiás. E o Cícero, que hoje joga no Algarrafa, é esperado agora no início da semana aqui em Belo Horizonte para fazer exames e definir tempo e valores do contrato. Veja de novo, ó. Olha o que fez o Bruno Henrique. Driblou a Rascaeta. A Rascaeta, que é um grande driblador, vai embora. Passou pelo Henrique. Aí o Bruno Henrique, atacante do Goiás, tentou passar pelo Léo. Falta. É, falta que vai resultar num cartão amarelo para o Léo. Bem aplicado, né? Ele perdeu a bola. O jogador não passou. A bola passou. Ele já deixa a perna, já dá o rapa para impedir a jogada. Muito esperto, liso. Charles. Ainda o Cruzeiro trabalhando a bola. Bola para o Ceará. Chegou na linha de fundo. Cruzou para o Joel de cabeça. Gol! Olha a enfiada de bola. Cruzamento do Ceará. E a cabeçada perfeita do Joel. Deixou sem ação o goleiro Renan. Primeiro toque do Charles. Para o Ceará. A cabeçada do Joel. Tudo perfeito. E o Cruzeiro é recompensado pela maior poste de bola. Sabia dessa, Rogério? Fala quatro línguas. Português, francês, espanhol e inglês. Sente uma pancada lá o Bruno Henrique. Direito. Um para o Cruzeiro, zero para o Goiás. Gol do Joel. Não teve medo da dividida. O Charles. Mas o Arthur viu nessa jogada uma falta do Charles. E vai terminar o primeiro tempo. O Arthur apita pela última vez na primeira etapa do Mineirão. Um para o Cruzeiro, zero para o Goiás. Bola rolando. Começa o segundo tempo. Mais 45 minutos de jogo. Está fugindo a marcação. O Marinho ficou sem a bola. O Marinho insistiu. Brigou. Ganhou a bola do Diogo Barbosa. Mas com falta. É, mas a falta foi no Marinho. Olha aí. Puxa o Marinho. Impede o Marinho de disputar a bola. E lá em cima. É, o juiz não viu. O Marinho acaba deixando o rosto ali. Ele só viu a falta do jogador do Goiás. Equipe do Goiás. Boa jogada do Lineker. Tentou tocar no lado direito. A arbitragem viu falta em cima do Lineker. O Lineker em inglês era. O Lineker era o sobrenome, né? Muito marcado. Toca com o Diogo Barbosa. O Marinho foi lá. Deu combate. Recuperou. Saiu. Tenta disparar. Foi agarrado. E vem cartão amarelo para o Diogo Barbosa. O lateral esquerdo do Goiás. Olha aí de novo, ó. Uma jogada do Marinho. Mas de quando o outro faz alteração. O Julinho Camargo, técnico do Goiás, alterou o time. Mas o Luxemburgo segue com a mesma equipe que começou o jogo. Dois volantes e o Felipe Menezes ali armando o jogo. E abriu um atacante de cada lado. E gol. Está no chão o Marinho. A arbitragem marca falta em cima do Marinho. Balançou de novo, hein? Olha o Corinthians fazendo 3 a 0 lá. No treinamento. Eu gosto muito do futebol do Fabrício. A arbitragem pega a falta de ataque da equipe do Cruzeiro. Um para o Atlético Paranaense, um para o Fluminense. Bola recuada, complicada ali para o time do Goiás. Tenta disparar com o Felipe Macedo e a arbitragem marca a falta. Tem um cartão amarelo aí para o Marinho. Pela falta cometida no meio campo. Olha a falta do Marinho. Olha aí lá o Wesley. Busca a bola na defesa, para, gira, fica no chão e recebe a falta do Henrique. Conseguiu participar ali da jogada de recuperação. Depois falta no Marcos Vinícius. A jogada do Mike, ele ficou pedindo uma falta que não aconteceu, né? É que mal recuada pelo Mike. Aí o Carlos vai para cima, tentou entregar com o Wesley e não conseguiu. O Mike perdeu a bola ali na intermediária. Se desesperou para voltar a tempo. Conseguiu participar ali da jogada de recuperação. Depois falta no Marcos Vinícius. A jogada do Mike, ele ficou pedindo uma falta que não aconteceu, né? Falta do Felipe Macedo no meio campo. Está sentindo o Câibras lá. Bacana. A finalização é que não foi perfeita. Depois ele chamou a torcida. O apoio ali da torcida. 41. Cruzeiro na frente. 1 a 0. E buscando o ataque com o Gabriel Xavier. Está valendo tudo isso aí na intermediária. Reclama que foi atingido o Marcos Vinícius. Olha aquele lance em que o Marcos Vinícius disse que foi pisado no chão, ó. Ele disputou a bola com o Felipe Macedo. Nesse momento, ó. Falta em cima do Vinícius Araújo. Será que vem cartão para o Patrick aí? O Apro ameaçou. Foi para cima do Patrick e marcou apenas a falta. Olha aí de novo o lance, ó. É, falta é normal, não é para cartão, não. Tem uma atuação melhor. Dominou o jogo e venceu com justiça. O Bruno gingou para um lado, para o outro. O primeiro ciscou e viu a bola sair e não tocou em ninguém, segundo o Albino Andrade Albert Júnior. Ainda vai tentar um ataque ali com o Marinho. Já entramos no minuto final do jogo. Contra a jogada de efeito, o Marinho batalhou pela bola. E a arbitragem marca a falta do Marinho em cima do Diogo Barbosa. É, não foi! Vai lá, vai lá, vai lá! De novo a falta cometida pelo Marinho. O Xemburgo segue gritando com o time. O Artropita pela última vez do jogo. Vitória do Cruzeiro no Mineirão. Um para o Cruzeiro, zero para o Goiás.